Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, pois comigo também está tudo bem, tudo ótimo. Sejam todos muito bem-vindos no canal Plantinhas da Sá. Para quem não é inscrito, bora lá se inscrever. Pessoal, hoje eu venho com essa lindeza de calanchoe, o nome dela é calanchoe pinata. Olha, ela é bem comum, fácil de propagação, tá? Vou bem devagarzinho, olha que linda. Ela é de fácil propagação, se multiplica muito bem, olha que perfeição a floração dela. Gente, por isso que eu falo que a gente tem que ter calanchoe, porque é uma espécie que na época do inverno está colorindo o nosso jardim, né? Olha, é muito simples, mas também é perfeita. Olha que linda. E aí, acho que já tem um mês já, não, mais de um mês, que ela está com esse cacho, não, bem mais, vamos dizer bem mais. Que ela já está com esse cacho, que ela está preparando essa floração. Eu, mesmo como ela nunca tinha florido para mim, eu falei assim, vai que ela é que nem as outras calanchoes, que formam esse, vamos falar casulo, né? Eu não sei falar qual não é certo. Vai que ela forma esse casulinho assim, e depois, demora de bom tempo, vem a floração. Aí, eu fiquei aguardando, aguardando, porque as outras foram assim. E, realmente, gente, não é só o casulinho dela, vem a floração também. Olha que linda, eu estou apaixonada por ela, eu sou apaixonada pelas minhas plantas, né? Acho que todo vídeo eu falo isso, eu estou apaixonada por ela, porque toda vez é assim. Eu sempre me apaixono pelas minhas plantas, é a primeira vez que eu vejo a floração dela. Olha que linda. Ela é bem transparentezinha, gente. Ela é um verde tão clarinho assim. Ó, você vê, é um pouquinho contra... Porque o sol está bem fraquinho hoje, está meio com neblina hoje, então não está muito bom, não. Olha que lindo. Você vê que ela é bem transparentezinha, ó, de acordo com a claridade, ó. Está vendo alguns pontos? Ó, vamos ver com mais claridade, estou mostrando. Elas são bem clarinhas mesmo. Lindas, lindas, lindas. O vídeo é pequeno hoje. Eu sempre falo para vocês, né, ah, hoje o vídeo vai ser rapidinho. Quando pensa que não, o vídeo já está com 18 minutos. Mas é assim, a gente, quando quer mostrar as plantinhas para vocês da floração, a gente acaba enrolando mesmo. Mas olha que linda. Vou botar mais um pouquinho para vocês da floração dela. Não sei se vai focar. Está bem neblina aqui hoje, um frio danado. Olha a formiguinha. Olha que linda. É bem quadradinho lá dentro, você vendo? De acordo com a pétala, ó. É bem... Ai, eu sei se eu vou ver. Isso. Vou agarrar minhas galinhas. Tem que limpar o galinheiro. Ó, a folhagem dela é linda também. A propagação da folhagem dela vem por aqui, assim, ó. Vem bastante, gente. Tipo assim, às vezes cai, cai, tipo, quebrou isso aqui. Aí cai essa, cai essa, cai essa. Pode cair separado uma da outra. Menino, você vai carrega, hein? Pelo amor de Deus. Ela já está bem cansadinha. Olha como que ela está. Feinha já. Porque a gente sabe, né? Ó, depois da folhagem dela, ela vai morrer. Ó. Como que ela já está feinha. Ixi, caiu a água de vocês. Tem que trocar a água. A água da galinha, pessoal. Derrubaram a panelinha deles de água. Tem que trocar a água para eles. Acho que estão com sede. Mas, ó. Ela é linda. Gente, aonde ela cai, aonde ela cai, ela se propaga. Meu Deus do céu. E quando ela é novinha, se você quebra um galinho dela, assim, quebrou um galinho, você plantar, ela vai ganhar raiz, tá? Se ela for novinha, grossona, assim, não. Deixa eu mostrar aqui a parte dela. Olha aqui. Essa aqui é a parte, as mudas estão sem floreção. Olha como que é bonita a folhagem dela. Uma graça, né? Ela estava bem mais carregada, mas aí meu esposo falou, Ah, nega, vamos soltar um pouquinho as galinhas, porque o galinheiro está um pouco pequeno, né? E aí a gente vai ampliar ele mais, o galinheiro. Mas deixar ele mais comprido para lá, assim. Aí, com dó desse galinho para não estressar, né? A gente solta elas um pouco. E nesse solta um pouco, elas fizeram dessa minha calanchoe uma salada. Ó, elas picotaram bastante. Ó, essas folhinhas eu não perco, tá, gente? Essas folhinhas eu coloco aqui. Tem gente que fala assim, ai, mas pra que tanto dessa calanchoe? Eu gosto. Se alguém quer também, vem aqui em casa, pede a mudinha, já dou, né? Aí eu só coloco lá dentro, ó. Assim, e ela vai se propagar novamente. Essas aqui, ó, algumas foram por folhas. Ó, já tem, vai ter que trocar o substrato dela. Olha aqui como tá feio aqui. Mas como essa aqui já vai morrer, então eu tô deixando ela quietinha. Aí quando ela morrer, eu vou replantar esse vagem, vou deixar ele bem arrumado. Porque ela como que tá sujo. Tá feio. Olha lá a mudinha dela, gente. Isso aqui ali foi por folha, viu? Literalmente por folha, ó. Aí ela vai morrendo. Ela dá bebês no caule dela. E pelas folhas também. Aquela que tá lá atrás foi pelas folhas, viu? Eu tenho dela aí espalhada um pouco pela casa. Olha que linda. Essa aqui não foi pelo caule, viu, gente? Essa não foi pelo caule. Essa aqui foi por folha, eu acho. Sei lá. Não dá pra ver direito ali. Tá bem feinha porque as galinhas arregaçaram. Mas eu vou deixar ela quietinha por enquanto até terminar a floração. Terminando a floração, vou replantar ela. Vou arrumar ela todinha, vou deixar só essas aqui bonitinhas. Olha que linda que é a folhagem dela, né? Uma graça. Eu acho muito linda dela. Eu não sei se tem... Dali dela tem que ter mais. Menina, tem uma vez que ela tá caindo. Realmente, algumas eu cheguei a jogar fora. Porque teve uma época que tava dando demais. Mas é difícil fazer isso. Eu desfazer, eu sempre cuido pra fazer mudas delas, olha. Ela é bem alta, viu, gente? Aqui, esse galho dessa floração aqui, eu tive que colocar bem aqui. Ele tava em outro ambiente. Tava bem mais ali. Só que ela começou a tombar, a quebrar. Porque começou a pesar, a pesar e no vaso não aguentou. Aí, escorei ela aqui. Mas olha como é que é linda. Gente, eu acho muito delicada ela. Bem bonita, né? Pessoal, se vocês gostarem do vídeo, já deixa um joinha. Ajuda muito o canal a crescer. É muito importante pra gente, pro canal tá crescendo, tá? Importante mesmo. Comenta com os amigos, compartilha com os amigos, assim, no Instagram, Facebook. No Zap Zap. Com os amigos pra ajudar o canal a crescer. Olha que bacana. Vocês curtindo lá, é como se, tipo, o YouTube enxergassem a gente. E aí, possibilita pra mais pessoas estarem vendo o nosso vídeo, entendeu? Nosso canal conhecendo. Olha que lindo. Agradeço a todos que estão inscritos no meu canal, tá? Olha que graça. Muito bonita, né? Eu acho linda. Então, essa aqui, pessoal, é a Calanchô. Pinata. Aconselho a ter. Tem gente que vai dizer, ah, mas ela se propaga muito fácil. Caiu folhinha. Vai virar... Tipo, tem gente que chama de praga, né? Ah, vai virar uma praga no meu quintal. É só você cuidar o quintal, entendeu? Retira as que você não quer. Dá folhinha pra alguém, dá mudinha pra alguém. Eu não considero como praga. Porque olha isso aqui. Que praguinha mais linda no inverno, né, gente? Olha que linda. No inverno é uma época mais apagada. Mas olha isso aqui. Que lindo. As Calanchôs, mais uma vez, dando show de beleza. Show de cores, olha. Pra mim é linda ela. Ó. Assim. Olha. É muita floração, né? Nossa, é bastante. A outra Calanchói lá, do outro vídeo, tá com floração ainda também. Não parou a floração nela. Como ela já tem vários bebês, eu vou deixar ela... Com a folha até o final mesmo, assim. Depois eu corto ela. Não tem problema não. Tipo assim. Porque ela já vai morrer mesmo, né, gente? Então não tem problema deixar ela com a floração até o final. A Calanchôi. Não tem problema você deixar a Calanchôi com a floração até o final. Porque ela já vai morrer. Então ela não vai matar mais nada aqui. Especialmente, ela não vai matar a planta mãe. Porque ela já vai morrer. Ah, porque assim, geralmente a floração suga muita energia. A energia das plantas, né? A gente costuma às vezes cortar. Eu não costumo... Tem gente que costuma. Eu não costumo cortar muito não. Mas tem gente que corta, né? Por causa, pra evitar que a planta sofra. Que é isso e aquilo. Mas aquela Calanchôi não tem esse problema não. Que ela já vai morrer mesmo. Não é a planta mãe. Olha, a gente precisa reformar o galinheiro. Tá feio o negócio aqui. A gente vai deixar mais compridinho. A gente tem pouquinha galinha, sabe? Não é um horror, mas tá com bastante pintinhos. Aí eu comprei uns cinco carejó. E eles precisam... Você vai começar logo, logo a entrar pro galinheiro, né? E aí vai ter que ter mais espaço, não vai dar briga. Mas tá bom então, pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. A floração da Calanchôi pinata. Espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre digo, faço de grande coração. Olha que linda. Uh, bebê. Pera aí. Olha que gracinha. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Um grande beijos. Tchau, tchau.